Alô, pessoal que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Faxinal do Soturno. Agora que está chegando perto do dia da prova, está disponível o nosso curso de revisão por questões do conteúdo de legislação. Este curso abrange o conteúdo de legislação que é comum a todos os cargos neste concurso, exceto cargos de professor. Porque para os cargos do magistério, o conteúdo de legislação no edital é diferente. Então, se você vai fazer o concurso da Prefeitura de Faxinal do Soturno para qualquer cargo que não seja os cargos de professor, você pode fazer uma revisão com o nosso curso de questões. Adquirindo este curso de questões, você vai ter mais de 200 questões que eu elaborei sobre o conteúdo de legislação previsto no edital. São 63 questões sobre as três leis municipais, a lei orgânica, o regime jurídico dos servidores e o plano de carreira do município. São 22 questões sobre a lei orgânica, 36 questões sobre o regime jurídico dos servidores e 5 questões sobre o plano de carreira. Além dessas 63 questões das leis municipais, temos ainda mais 204 questões sobre a legislação federal e estadual prevista no edital. Sobre os artigos 1º a 135 da Constituição Federal, são 130 questões. Sobre a Constituição Estadual, 37 questões. Sobre os estatutos da igualdade racial, tanto nacional quanto estadual, 10 questões. 17 questões sobre a lei de improbidade administrativa, que é a lei 8.429 de 92. E 10 questões sobre a lei Maria da Penha. Então, vejam, são o total 267 questões que vocês terão para treinar. E como que funciona este curso? Adquirindo o curso, você vai ter acesso aos arquivos em PDF que possuem todas essas questões para vocês resolverem. As questões vêm separadas por disciplina. E aí, vocês poderão tentar resolver as questões por conta própria. No material, no final de cada PDF, tem o gabarito para vocês corrigirem quais vocês acertaram. E depois que vocês tentam resolver as questões e conferem no gabarito a resposta, tem a correção em vídeo, que é a verdadeira revisão que a gente tem. Porque na correção em vídeo, eu vou mostrar aqui na tela para vocês, cada uma dessas 267 questões. E eu vou mostrar em cada uma delas qual é a resposta, explicando para vocês qual é o artigo da norma que justifica a resposta. E eu trago na correção também, alguns quadros, alguns esquemas que eu utilizei ao longo também dos cursos preparatórios. Então, essa é uma excelente oportunidade para quem já estava estudando testar os conhecimentos, resolvendo muitas questões e corrigindo todas elas. E quem ainda não estudou, a revisão por questões é uma forma de rapidamente passar pelos principais pontos, aqueles que têm maior chance de serem perguntados na prova de vocês. Claro que, além de fazer o curso de revisão, é importante que vocês façam a leitura de todo esse conteúdo de legislação, para irem também fixando esses pontos. Então, é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos este grande treino, essa grande revisão para o concurso da Prefeitura de Faxinal do Soturo. Espero vocês.